Eu tô pensando, eu tive uma ideia bem legal, eu pensei em fazer um que chama 1 vs 5, aí eu chamo um pro player e gravo 5 bronzes. Oh, isso é... tem futuro? Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu trago um 1 vs 5 especial, vocês tanto pediram aí nos comentários, e eu trouxe. Eu serei o convidado do 1 vs 5, e ao meu lado, meu caro amigo Toboco, que tá aqui com o seu Udiri, ele não larga esse campeão, mas nem na brincadeira, ele vai narrar essa partida, Toboco tá preparado pra ver um jogo de altíssimo nível no 1 vs 5? Tô preparado e pronto, apesar de que eu tô de Udiri, não de Timo, e é isso aí, Tinha, valeu pelo convite, que era uma honra estar aqui então, nesse quadro que é um sucesso, a galera tanto ama, e hoje então vou te narrar, já te narrei no passado, que você jogava mal pra caramba, Ô, não fala isso, continua jogando muito mal. Ah, não fala isso, eu melhorei, vai, eu era platino, hoje eu sou diamante, subi um pouquinho. Olha, eu tô falando de nível mesmo assim, continua ruim. Ah, tá bom então. Só lembrando então, as regras são as mesmas pra galera que tá acompanhando, pra eu vencer, eu preciso matar os 5 bronzes, ou destruir o Nexus pelo mid. Lembrando que se eu eliminar qualquer dos bronzes, eles não podem mais participar, eles têm que ficar na base. Pros bronzes acabarem vencendo esse 1 vs 5, eles têm que me eliminar somente uma vez, ou destruir o Nexus também pela rota do meio. É bem simples, não vale Django, não vale nada. Eu tô de Oriana, eu acho que Oriana é boa, e eu vou tentar jogar de Oriana. Minha opinião, ela é muito boa pra esse modo. Eu vi uns caras aí tentando os campeões, nada a ver pro que eu acho nesse modo, né? Eu considero forte, Sindra eu considero forte, então acho que você escolheu bem. Já começou bem, né? Comenta a lista do seu Belol, sabe das coisas, né? Faça o quadro, né? Tô ligado que a galera joga, eu tenho que pelo menos saber escolher o campeão, né? É, depois de tantos quadros que você narrou, agora eu tenho a oportunidade então de te narrar. Olha, e tem que manter o farm bom, hein? O segredo é isso aí, é manter o farm. É difícil formar debaixo da torre, porque ó, a gente vê que tem essa dificuldade. Perdi, perdi os dois, perdi os dois. Exato. Até vamos dar uma olhada aqui no tab, ó. O Tchia formou só dois minions de seis possíveis. E o Yasu, Tchia, já formou três, então talvez esse é o melhor bronze aí dos caras. É, vou ter que matar ele no começo aqui. Cara, é muito complicado. É muito complicado. Vou te ajudar aqui, Tchia, ó. Resistência mágica dos caras, ó. Yasu tem 31, Malfight 32, o Eco 40, deixa eu ver aqui a Ari 30, e a N, que eu não tô conseguindo ver porque ela tá longe aqui, né, da minha área. Mas enfim, olha o que significa isso, Tchia, que os caras não vêm com resistência mágica. E já é uma chance aí pra você. Ótimo. É complicado, ó, porque você fica tomando poke, o Yasu me pegou de longe aqui. Ou... Ai, eu perdi. O pessoal fica de longe dando poke, então é bem complicado, velho. Tô achando um pouco difícil esse 1x5. A galera fala que é complicado, o pessoal que eu entrevisto, né, mas eu não tinha passado por isso. Tô achando bem estranho mesmo, porque... Não dá pra chegar nos minions, eles ficam na frente. Qualquer CC que eu tomar, eu posso morrer mesmo, porque eles são 5 contra 1, né, então... Tá foda, oi. Pode te perguntar, você que é um especialista do modo, é... Geralmente, você pega level 6, os caras tão o quê? Level 3? 3 barra 4. Nossa, você tem um gap legal aí, então. É. Aí depende um pouco também de... Se eu vou pra base antes, se eu não vou pra base... Isso que é interessante, você fica com muito, muito XP à frente deles. É, eu acho que tem um gap, que é level 6, que é muito importante nesse 1x5. Se eu conseguir abusar e ir pra cima deles, é bem importante, mas eu já tô sem mana, sabe? Isso é complicado. Você tá com quanto de ouro? Eu tô com mil de ouro. Eu posso até voltar a pegar um capítulo perdido, mas eu tô num... É, é isso que a gente fala, pega o capítulo perdido, velho. Eu tô num... Eu tô num... Eu tô num... Mas eu não tô bom que é a mesma que a minha. Puta, perdi um mil. Uma visão meio ruim, né? Porque eu tinha cego de um olho. Meu Deus, perdi outro. Os minions tão muito fortes, é. Ah, não é você que tá errando, né? É os minions que tão fortes. Os minions sempre foram os mesmos, gente. Não, eles tão mais fortes no 1x5. Eu crio um mapa específico que tem mais força nos minions. Cara, eu quero tentar o tal 5 aqui pra ver como é que tá meu dano. Opa. Faz assim... Ih, rapaz. É. Ó, bom dano, bom dano. Eu tô empregando. Nossa, tinha... Só porque tinha esse minion, cara. Você quase matou, mas tinha o minion lá na frente. O problema é que se eu tivesse lutado quando ela me deu ult, ela estaria no range da torre. A torre ia me ajudar. Mas, bom. Perdeu a área, perdeu o flash e a barreira. A gente tá tanto conversando que eu até esqueci de narrar. Próximo eu vou narrar. Que foi tão rápido, né? Eu devia ter me preparado. Opa. Eu tô forte. Eu tô bem forte. Nossa, velho. Se eu tivesse dado ultimate, eu acho que estourando o seu trovão junto, você tinha matado, cara. Tô só com medo do... Opa, opa. Ai, não. Ele deu flash. Cara, nem deu tempo na rádio. Cara, é muito rápido. É rápido, sim. Estoura do nada. Ó, eu acho que é o seguinte. Você tem mais ultimate antes deles pegar... Nossa, quase, Tixinha. Você tem mais ultimate antes deles pegar no level 6. Então... É a sua chance, cara. Vai ou a torre. Tá aí tudo bem. É a previsão do tempo. Normal. Todos os X vão a torre K. É normal. Eu tô bem forte. Eu tô com K500. Eu posso voltar agora antes deles pegarem esse level 6. Vai comprar um bastão? Comprar um item. Acho que vou com um bastão desnecessariamente gigante. Eu termino morelo, não. Eu não acho que morelo... É, sei lá. Bastão e pote, velho. O comentarista é você, né? Então, eu não vou opinar dessa itemização. Vamos lá. Tô de flash, tô de ult agora, hein? Alguém eu tenho que eliminar, velho. É, momento, momento... Bastidores, é engraçado, gente. No CBLOL a gente vai lá falar tudo em português, né? Podem ver que é só sair daquele âmbito da narração, dos comentários. Fala tudo em inglês. É, eu já começo a falar, tipo... Eu até falei uma hora aí, Stun. Sim. Agora a gente falou do bastão. Eu ia falar outra coisa também em inglês. Mas aí a itemização ia falar build. É engraçado que a gente acaba se politizando pra falar as coisas em português mesmo. A chavinha só vira lá, né? É, é engraçado. E aí eu acho que veio a parte da concentração. O pessoal fala, pô, como é que vocês conseguem? Concentração. É. A gente tá tão focado naquilo ali que sai tudo em português naturalmente, né? Não é nada... Não parece nada assim, meio soar falso. Não, é natural. Quer ser a voz, Toboco? Menos que a N. Vamos lá. Quer ser a voz? Pronto, aqueci. Mano, eles estão com muito medo, velho. É, eles estão com muito medo mesmo. Eles não chegam perto pra dar pra fazer alguma coisa. Eles estão esperando muito o level 6. Esse é o X1, o 1x5, desculpa, é o mais longo da história do quadro. Eu vou com o criador. Opa! Boa, boa. O Senhor Trovão estourou. Flash do Yasuo. Momento de tensão aqui. Já tô até meio que narrando, me preparando. Eu acho que o Bruno vai pegar o level 6. Por isso que ele tá então pra cima. Ultimente. Tinha consegue agora pegar um jogador. Já força o Flash do Gadri. Mas olha o time dos bronzezinhos. Pra cima do Tichinha. Exaustou na sequência. Flash defensivo. Teve o W do Eco, mas ele não conseguiu pegar o Tichinha. Que usou um lindo, um maravilhoso, um delicioso e gostoso Flash. Que fez ele sobreviver. É, só que agora eu tô sem Flash, o maior forte vai pegar o level 6, né? Olha, tinha, como diria o ditado popular, é um grande problema. Que não é seu. Sim. Exatamente. Então, você vai ter que se virar, já diria o Faustão, nos 30. O que que você comprou, Tichinha? Você comprou agora a bota, legal, pra voltar rápido, eu acho legal. Vendeu um anel de Doran. Comprar uma varinha. Não sei se o Codex seria bom, mas eu não tenho grana pro Codex. É, porque eu gosto do seu AP. Eu acho que, assim, fecha qualquer coisa, sei lá, né? Se fosse pra fechar Rabadon, não é bom. Primeiro item, eu poderia fechar um cajado do vazio, porque eles estão cheios de coisa. Assim, eles começaram a levar a torre também muito rápido agora. É, então, esse é o ponto que fica complicado, porque eles vão chegar nas torres com ainda mais dano, ainda mais forte nas torres. Ó, o Ayas tá 6 já, eu não tenho Flash. Toma cuidado, Tichinha. Vamos lá, vou ter que torcer pra eles errarem. Justo no vídeo que eu vou ser o convidado especial, os caras traem hard assim. Convidado especial da própria série, um negócio inédito. Sim. Meu, tia, mais de 1k de likes o pessoal pedindo pra jogar com você narrando. Ah, é, Tichinha? Aham? Não sabia dessa história aí, não. Pô, galera, obrigado aí. Consideração aí de todo mundo. Ah, eu vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar. Eu espero que o 2017 de você seja ótimo. Vai ser ótimo. Não, é por causa disso, né, lógico, é porque eu quero que seja ótimo, porque eu gosto de todos vocês de qualquer forma, independente aí dos likes ou não, o que importa é gostar de vocês e amar vocês e, enfim, abraçar vocês e gostar de vocês e esse momento romântico aqui e de fofura. E opa, Tichinha, vai pra Cichinha. Não volta, não volta. Ele tem ultimate, calma, calma, tá todo mundo de ult. Não, velho, você tinha que ter matado ele. Não me afoba, calma. Nossa, a cópia dele, a passiva dele, que tá aí nessa negócio, parece o Tron, o filme, você tinha que ter, tava longe, tipo, tava perto, você tinha que ter pego, velho. Aproveitei que o Malphite voltou, ó, caiu na torre. Nossa, acho que você ia matar ele, tinha certeza, cara. Não sei não, velho. O cara pegou a cajeta do vazio, velho. Puta que ele pariu, o cara não é vazio não, é Vanshee. Tem coisa, Tichinha, ele vai, ele vai ultar a qualquer momento. Certeza, velho. Vai cair a torre. É, não tem jeito, Tichinha. É um verso 5, né? É complicado, velho. É o nome do quadro, né? Os caras não vêm, velho. Olha isso, eles não vêm mesmo. Eles estão, tipo, esperando o quê, tá ligado? Que eu vou flechar neles, eu não vou flechar neles. É, não, sabe o que parece que você vai pegar o level 18, mas eles não vão pra cima. Ué, eles estão em 5, eles têm que tentar alguma coisa. Se os meninos forem passando, eu ganho. Fazer o quê? Os meninos estão ao meu favor. Você não dá brecha. Não, o quê? Eles querem que você dê flecha e alguém... É, é, é. De mente na cabeça, tá vendo? Eu já tô sozinho e os meninos são ao meu favor, né? Pelo menos nós otamos. É só os level 6 agora, Tichinha. Tem mais pra onde ir, meu filho? Mano, eu vou dar um bait neles. Eu vou dar um bait neles, animal. Eu vou tomar o primeiro CC. Aí eu vou sair do Purificar com o Flash. Porque depois que eu tomar o primeiro CC, o Malphite e a Arya vão vir com tudo. Eu vou sair e ultar eles debaixo da torre. Vou tentar, velho. Foda-se também, né? É, tenta aí. É melhor do que ficar... Os caras não tão vindo de jeito nenhum. Sim. Tá difícil, Tichinha. É só uma... É... Onde eles estão? Onde eles estão? Ah! Eles estão com muito medo, cara. Acho que eu vou te ajudar a virar 2 versus 5, tá ligado? Aí eles vêm pra cima. Nossa, já levou. Vai ter o Super Minion. Opa, opa, opa. Tichinha conseguiu o teammate. Já eliminou a N. Forte blood e double kill. Mas ele cai na sequência. GG, vitória dos bronzes. Meu caro amigo, você tentou. A jogada foi interessante. Mas os caras já estavam com o teammate. Não tinha pra onde ir. Cara... Ah, que raiva! Eu vacilei porque a N, ela deu flash. Achei que ela ia dar o ult. Ela deu flash de ataque básico, velho. Aí eu dei o flash pra longe, tá ligado? Aí eu dei o flash pra longe do ataque básico dela. Aí ela pegou e jogou tudo e eu me fudi. Ai, meu Deus. Ah, acontece, meu caro amigo. Acontece. Você tentou, matou 2 ainda. Assim, era a jogada que tinha que fazer. Acho que realmente demorou muito. O mérito dos caras, né? De enrolarem bastante a partida pra pegar o teammate. Eu acho que o segredo dos bronzes é fazer isso. É realmente pegar o level 6. Porque é meio óbvio. São 5 teammates contra 1. Bom, pessoal, então foi isso. Meu caro amigo, o que você achou da minha performance no meu 1 vs 5? Olha, eu já falei no início do vídeo. Realmente acho que você não melhorou muito nos últimos 18 anos de League of Legends. Porém, nessa partida do 1 vs 5, eu acredito que por você fazer as narrações do modo, né? Gostei do seu desempenho. Acho que mandou bem. Foi uns detalhezinhos ali. Mas também méritos dos bronzes que souberem enrolar a partida. Esperaram o teammate e aí ganharam o jogo. Mas você jogou bem, Tixinha. Por incrível que pareça. Muito obrigado. É muito bom ouvir isso de você. Meu ano vai ser bem melhor. Em 2017 vai ser um grande ano depois de ouvir esses elogios do meu caro amigo. Se Deus quiser, Tixinha. Se Deus quiser. Mas é isso. Eu tentei. Infelizmente não deu. Sou ruim demais. Por enquanto, poucos jogadores, somente dois, conseguiram vencer 1 vs 5. Mas, meu caro amigo, obrigado por ter participado. Vou deixar aí seu YouTube, seu Facebook, seu Twitter, seu Insta, seu relógio, tudo que você tiver aí na descrição para a galera clicar e acessar e se inscrever e dar like. Posso falar? Posso falar? Não, não pode. E é o seguinte... Pode, pode falar. E só agradecer a você, Tixinha, pelo convite. Lógico, né? Sempre legal ele estar participando. Um dia, quem sabe... O Tixinha me convidou para jogar o 4, só que não deu tempo, por causa do final do ano, correria de viagem, pá. Mas desejar a todo mundo, a você, a todo mundo, um feliz 2017, gente. Que seja um ano muito bom aí para todos nós. E principalmente muita saúde aí, porque o resto a gente corre atrás. É isso mesmo. Então, galera, faço das palavras do Toboco as minhas. Obrigado por terem assistido mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tenha um feliz 2017 aí. Não esqueça de clicar um monte no like aí. Se tiver 20k de likes, o Toboco vai jogar um versus cinco comigo comentando. Ao contrário. Bora. Bora. Combinado. Combinado. Então, 20k de likes aí. Não esquece também de se inscrever no canal. Se inscreve lá no canal do Toboco, que eu sei que ele vai voltar com o YouTube dele agora em 2017 também. Muito obrigado por terem assistido e a gente se vê na próxima, galera. Valeu. Fui.